E aí pessoal, para tudo, pra ser ativo de novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay, Vivendo em uma casa com 70 sims, a nossa série barra experimento. Mas antes, não esquece de deixar o like logo lá no começo, comenta bastante aí o que você está achando da série, dicas, sugestões, e me segue lá no insta, arroba playlook, pra ficar por dentro de tudo também, beleza? Bom galera, já estamos começando a nossa série daquele jeito. Lukezinho acabou de acordar, ele estava dormindo, acabou de acordar, mas olha só a mensagem que apareceu. Mico hoje está morrendo de vergonha, e ainda ganhamos aqui uma conquista, ó, divindade vingativa. Mate 10 dos seus sims por causas não naturais. Ou seja, além de, né, tudo aí, estamos ganhando aí pontos pro jogo. Enfim, vamos lá, ela está morrendo de vergonha. Provavelmente foi pega aqui no flagra, usando o banheiro, fazendo alguma coisa. E menos um aí pra nossa conta, galera, menos um. O povo nem sequer se recupera, galera, nem se recupera de uma morte, e já tem outra. Ô dói, espera aqui agora a dona morte aparecer e levar ela. O bebê. Cadê o bebê? O bebê está aqui, ó. O bebê está aqui, chorando, e ninguém vem cuidar desse bebê. Olha que tem três pessoas aqui, quatro, ó, vindo pra cá. Cinco, olha o tanto de gente que está vindo aqui na direção. E ninguém pra cuidar desse bebê. Tá, deixa eu dar play aqui, só pra ver se algum desses daqui vão vir em direção a esse bebê. Senão, galera, vai ter que ser a gente que vai cuidar dele, realmente. Vamos ver, ó, o pessoal está vindo aqui, foi reto. Veio! Veio! O Akira veio aqui. Será que o Akira vai trocar o bebê? Espero que sim. Não fique apenas observando. Vai, Akira! Vai, Akira! Gente, ele simplesmente não faz nada. Parou aqui na frente e nada. Veio outro aqui, não, mas vai vir dormir. Ai, meu Deus, não. E o pior é que aqui, ó, ninguém está conseguindo dormir porque ele está chorando, né? Mas tá bom, vamos trocar aqui a fralda do bebê porque, né? Tem como você dar uma licencinha aqui? Tem como? Muito obrigado. Ela está tão bugada que o Lukezinho até entrou aqui, ó, dentro dele pra cuidar da criança. Trocamos aqui, galera. Trocou. Mas ele ainda está chorando, deve estar com fome, né? Deixou dar mamadeira. Finalmente saiu daqui, ó. O povo não ajuda, mas também não atrapalha. Aí ele dormiu. Mas, bom, não sei se eu deixo ele dormir. Aí, ó. Ah! Agora ele veio. Agora ele veio. Brincadeira, né, seu Lukezinho? Brinca. Olha a cara do Lukezinho aqui, ó. Sério. Sério. Não estou gostando do que está acontecendo, não. E, bom, galera, eu vou fazer uma coisa que vocês me pediram muito, 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 muito. Eu neguei. Falei que não ia fazer, que eu não queria desse jeito. Mas vocês falam demais, 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 demais. Então eu vou fazer, mas só dessa vez. Só pra gente tentar manter o controle de tudo, que é grupos. A gente vai fazer um grupo de limpeza e um grupo aí pra consertar as coisas, tá? Eu não queria que fosse desse jeito. Eu queria o Lukezinho próprio, tentar tomar conta de tudo. Mas vocês pediram demais, 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 desde o primeiro episódio. Eu falando quem não, quem não, quem não. E mesmo assim vocês pedem, pedem, pedem. Então eu vou fazer esse grupo. Mas pera aí. Primeiro deixa eu me manter bem aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Pra servir tudo, né? Ai, olha a pia aqui, ó. Lembra que eu falei que não tinha pia? Olha a pia. A pia tá aqui. Eu não tinha percebido. Mas enfim, eu vou servir tudo aqui pra gente comer, pra mais pessoas comerem. Olha aí, ó. Quebrou o computador. Pouco dos passatempos que a gente tem aqui. O povo quebra tudo. E ó, a musiquinha. Alguém caiu de sono. Ó, essa vai ser a primeira vez. E o último, Lukezinho, onde você tá indo? Vem comer. Pera aí, o que você vai fazer? Testemunha a morte. Ai, meu Deus. A mulher ainda não morreu. Aliás, morreu, ela já morreu. Ah, aqui, ó. Tá todo mundo aqui. A dona morte não veio aqui pegar ela. Gente, então a gente vai ter que fazer um esqueminha de reiniciar ela, pra ela sumir. Senão, todo mundo vai ficar aqui parado chorando por ela. Pronto. Né? Quando der essa bugada, a gente faz o trabalho da dona morte tirando ela daqui. Enfim, é bom que o pessoal vai passar a voltar a fazer as coisas, em vez de ficar todo mundo aqui parado. Vou aproveitar e já botar aqui, ó. Pra chamar pra refeição. Pô, vim comer. Porque senão, eles não comem. Né? Parece que tem que dar na boca deles. É o seguinte, vai ser a primeira vez e última que eu vou usar aí outro sim, sem ser o lookzinho, tá? Ó, eu vou começar com o seu Caleb. Por quê? Porque o Caleb é rápido. Ele faz as coisas tudo rapidinho. Ele tá bem. Olha aqui, ó. A sede dele tá aqui em cima. Sinal que ele deve ter chupado o outro pescoço. Né? Eu vou usar ele pra fazer o clube da limpeza, por ele ser bem rapidinho. Ele vai limpar tudo mais rápido. Enfim, eu não sei de cor se tem algum sim que é asseado aqui. Seria muito bom, né? Enfim, vamos fazer dois grupos. E só com o limite de pessoas mesmo. Se só cabe oito pessoas no grupo, só vai ter oito pessoas no grupo, tá? Limpeza. Esse é o clube da limpeza. E aí eu vou chamar o pessoal da própria casa. E assim, não sei quem é quem, o que cada um tem aí de benefícios pra ajudar a gente nisso. Então eu vou simplesmente pegar o pessoal aqui, ó. Tô escolhendo ele. Ai, ó. Nossa, só isso. Três, quatro, só seis pessoas. Só sei se... Tá. Daria oito se eu tivesse aberto aqui. Não, mas tudo bem. Enfim. Atividades do clube. Vamos lá. Ó, atividades domésticas. Tem que experimentar traje, limpar. Tomar banho e ducha. Já, hum... Vou colocar então limpar. Mas aí tem alguma outra coisa, tipo lavar roupa. Hum, eu posso fazer o seguinte. Já que eles vão limpar, a gente pode colocar alguma outra atividade aqui pra meio compensar, já que eles estão limpando. Então a gente pode colocar o quê? Beber drinks do bar? Porque a gente sabe que quando a gente bota pra beber drinks do bar, o pessoal fica mais velado. Acho uma boa. Acho uma boa. A gente pode colocar também pra grelhar e cozinhar. Não, a gente pode fazer outro grupo pra grelhar e cozinhar, então. Pode ser? Então a gente coloca aí drinks do bar como se fosse uma recompensa por eles limparem. Beleza. Coloquei todo mundo aqui. E aí eu vou chamar essa pessoa aqui. Que eu não faço ideia de quem que é. Ah, não. Pera. Eu não vou saber quem que é ela por aqui. Muita gente. Então eu vou pegar qualquer pessoa. Esse primeiro aqui. A Selma. A Selma aqui. Ele vai ser no grupo pra consertar as coisas. E eu ia pegar aqui o mesmo povo, galera. Mas eu acho que esses daqui já estão no grupo, né? Já estão no grupo. Então eu vou vir aqui de baixo. De baixo pra cima. 1, 2, 3, 4, 5. Sei. Foi. Aí você repetir e repetiu. Vocês viram que eu tô fazendo da melhor maneira possível. Aí esse povo aqui vão consertar. Eu sei que esse Cristóvão aqui, se eu não me engano, ele tem pontos de mecânica. Vai ser bom. O Gavin também? Não sei. Mas vamos lá. Aqui no atividades do clube. Vamos então. Atividades domésticas. Consertar objetos. Olha aqui. Tem o bebê drinks de bar e tem o preparar drinks de bar. Preparar drinks de bar é uma coisa que estaria beneficiando eles. Eu acho que eles ficam alegres fazendo isso, né? Então tá. Então a gente tem o que prepara e o que bebe. Tá. Calma. Vamos colocar aqui pra consertar. Pode ser esse ícone aqui. Então agora a gente vai fazer o de cozinhar, tá? Vou pegar quem aqui. Vou pegar você. Lana, você vai ser do grupo de cozinhar. Então vamos lá. Mesmo esquema. Aí eu venho aqui pela metade. Um, dois, três, quatro. Ó, a outra aqui que apanhou. E foi. Pois. Não vou escolher o lookzinho não, porque o lookzinho já faz de um pouco tudo. Né? E... Enfim. Agora eles vão cozinhar. Vou colocar pra cozinhar e grelhar. Já faz os dois ao mesmo tempo. Não tem problema. E aí de diversão. Cozinhar e grelhar. Assistir filme. Tá? Porque aí eles se reúnem ali na sala, porque eles já estão cozinhando e grelhando. Entendeu? Aí a gente vê como que funciona o negócio do bebê. Apesar que se eles estão fazendo drinks, as outras pessoas podem vir e pegar. Peraí. Quem que era do outro grupo era esses daqui, ó. Eu acho que eu vou modificar isso daqui. Não, aqui é preparar. Peraí, cadê o Ducalab? Vou colocar preparar drinks. Aí eu coloco aqui alguma coisa, um passatempo legal. Tá? Porque eu sou bonzinho demais. Cês é, né? Como eu sou bonzinho, ó. Jogar videogame. Vou colocar aqui, ó. Ser amigável com todos. Porque aí eles podem ser amigável com todos. E vai ajudar aí no social com os outros. Acho que é uma boa. Pode ser? Qualquer coisa vocês deixem aqui nos comentários. Se a gente tiver ideia de mais um novo... Eu falei que eu não ia mexer nunca mais, não é? Você vê, gente. Eu falo uma coisa e já mudo logo em seguida. Eu falei que eu nunca mais ia mexer nos outros. Mas pra vocês tiverem ideias muito legais de grupos. A gente vê. Só pra ninguém morrer mesmo. Porque, gente, eu quero o pessoal vivo. Pelo amor de Deus. Eu preciso confessar uma coisa. Que o jogo tá rodando muito melhor. Com menos alguns sims. Sério. Tá rodando muito legal. E aí? A gente precisa iniciar o clube, né? Iniciar a reunião. Tá. Já vou iniciar a reunião. Quem que era os outros? Meu Deus do céu. Era o Caleb. Inicia a reunião. E tem mais um. Ih. Quem que era da outra? Era esse aqui. Olha. Sem querer. Iniciar a reunião. Calma. Iniciando uma reunião do clube. Ué. Pera. Ah, não. Esse aqui é outro clube. Esse aqui é outro. Não. Pera. Cadê o do clube que eu fiz agora, gente? Ai, meu Deus. Eu perdi o povo. Eu perdi o povo que tava no grupo. Quem que é o ovo? Tá faltando um grupo aqui. Gente. Como assim esses dois tão aqui? Como assim? A Elisa e o Vladimir. Como que eles viram pra fora, meu Deus? Eu vou teletransportar eles pra cá. Pra conseguir, né? Pra eles voltarem aqui pra casa. Pelo amor de Deus. Tá. Tá com play aí. Eu mandei eles pra dentro. Não sei se eles vão. Mas vamos lá. Enquanto isso, sigo aqui procurando. Qual que é o outro grupo, gente? Quem que é a outra pessoa? Eu não sei. Eu sei que deu uma ótima travada. Porque tá todo mundo parado aqui. Mas o clube do concerto. Eu dei início. Tá. Essa aqui é de algum grupo? Não. E o outro grupo. Meu Deus, gente. Me deu um branco aqui, ó. O do concerto e limpeza. Tá aqui. Falto da comida. Achei. Achei. Calma, deixa eu tentar marcar a cara deles pra mim não esquecer. E vamos aqui iniciar a reunião. Pronto. Bom, o Lukezinho tá aqui. Comendo de boa. Tem umas comidas estragadas aqui no meio, mas tudo bem. Vamos discutir sobre o sabor de comida aqui com o Caleb. O Caleb aí é uma pessoa próxima nossa, né? Enfim, o povo continua caindo aqui de sono. E não é motivo de cama, não. Ih, não. Fez xixi. Ela fez xixi. Não é motivo de sono, não. Porque a gente tirou as camas, mas tem um monte de sofá, lugar pra eles cochilarem e eles não usam. Bom, já acabou tudo aqui de comida. E eu, sinceramente, não sei se o povo começou a fazer as atividades, né? E a Luna tá até latindo. Ó, quem tá no grupo, tá com o negocinho em cima, né? Tem o anelzinho aqui em cima. Mas, por enquanto, não enxergo. Não tô vendo que eles estão fazendo alguma coisa. Além de apenas comer. Ó, tem essa mulher aqui. Ah, ela não é de grupo nenhum. Ela tá recolhendo. Tá fazendo uma pra Deus ver, pelo menos, né? Já que ninguém faz nada. A outra tá até aqui no chão, gente. Ela vai desmaiar aqui na poça de xixi. Vamos lá, com calma. Eu vou limpar essas poças. Vamos lá, vamos dar início. Peraí, essa casa toda tecnológica aqui, cheia das coisas. A gente poderia ter aquele robôzinho de limpeza. Não, poderíamos sim, galera. Não. Vamos testar. Aqui, ó, o robô aspirador. Vamos botar aqui um robôzinho aspirador. Ixi, coloquei e desapareceu. O que aconteceu? Ah, foi. Agora foi. Tá, vou colocar só um. Ou não, vou botar um aqui em cima também, no andar de cima também. Não sei nem se ele abre porta ou não, mas vou botar aqui. Vou até cancelar aqui, ó. Canceli, ó. Gente fazendo xixi. E vou começar a rotina de limpeza e vamos ver. Olha, olha. Olha, eu tô, eu tô, assim, beneficiando total. O episódio de hoje é Luke sendo um anjo, né? Luke sendo um anjo. Olha, tem gente aqui, ó. De cada clube aqui, ó. O da limpeza, mecânica e da comida. Tão aqui, mas não tão fazendo nada. Tão fazendo nada, ó. O da, o aqui que é o grupo da mecânica, do conserto, tá comendo. Da limpeza, ó. Tem esses dois aqui que é da limpeza, mas não tão fazendo nada. O Brent aqui, ó. O Brent ou o Brandt, sei lá qual dos dois. O Brandt, que não é de grupo nenhum, tá limpando. Ou seja, os grupos não tão adiantando de absolutamente nada, como podemos perceber, né? Ai, o robozinho da limpeza saiu. Nem vi, ele saiu daqui. Tô procurando o robozinho, mas não tô achando. Vou ligar o de cima também. Eu vou ligar o de cima, coloquei ele bem aqui, o de cima. Não sei se vai adiantar muita coisa. Mas vamos começar. Meu senhor do céu, o bebê. Meu senhor, o bebê tá aqui. Ai, começou a chorar. Olha, foi eu falar, ele tava verdinho. Tá verde, mas tá, vamos lá. Vamos cuidar. Vamos dar mamadeira pra esse bebê, gente. Espero que mais ninguém apareça aqui, buchuda. Pelo amor de Deus. Beleza, acho que o Lukezinho ligou aqui. E aí? Ó, ele vai saindo. Aqui tá, Lukezinho, vai cuidar desse bebê. Cancelou a ação, será que alguém veio? Não. Vamos dar mamadeira pra ele, que eu acho que é fome. Não tô conseguindo. Será que ele vai vir? Acho que ele vai vir aqui cuidar. Ai, ele vai. Ai, ele deu meia volta. Ele veio até a frente e saiu. Vamos lá, eu vou tentar mais um... Ó, tá dando, tá cancelando. Tá falando que não dá, gente. Tá, coloquei pra Lukezinho vir aqui. E aí daqui a gente tenta cuidar dele. Vamos lá. Ó, e até que tá com poucas mortes. Porque eu achei que... Como a gente já começou com uma morte... Ué, gente, eu não tô conseguindo... Não tô conseguindo. Pera. Por algum motivo eu não tô conseguindo acessar aqui. A gente tá na frente. Não sei. Eu vou colocar ele lá embaixo. Eu acho que aqui embaixo tem mais gente. Principalmente na cozinha, sempre tem mais gente do que lá em cima. Então, eu acho que eu vou colocar ele aqui embaixo. Creio eu que assim as pessoas possam cuidar mais desse bebê. E aqui, ó, o robô da limpeza. Passou pela poça de água aqui, mas não limpou. Ele limpa a poça de água. E os dois aqui tretando aqui, ó. Ó, eu preciso confessar que a cozinha parece estar menos podre do jeito que tava. Parece, mas eu só vi... Ai, ó, o Caleb tá arrumando agora. Caleb tá arrumando, mas até então eu só tinha visto gente que não é de grupo nenhum. Ai, o bebê segue chorando, gente. Eu não sei o que que eu faço. Tá, uma coisa que eu quero arrumar aqui hoje também, ó. Gente, tem gente dançando aqui. Tem gente curtindo. O negócio do bar lá. Ninguém veio preparar drink também, né? Ó, os bars tá tudo vazio. Ninguém preparou drink. Ninguém pegou. Ó, os grupos não tá adiantando. É de absolutamente nada. Mas enfim, vamos lá. Eu vou tentar lavar a roupa aqui. Vou tentar lavar essas roupas. Pro pessoal parar de jogar as roupas tudo no chão, né? O problema é que se eu coloco aqui, ó, cuidar na lavadora de roupa, ele começa a querer pegar todas do jogo. Mas, vou deixar. Vou deixar. Vamos ver se ele consegue pegar tudo bonitinho. O bebê parou? Nem vi se o bebê parou, mas, gente, não dá só pra mim ficar cuidando do bebê, não. Cadê a mãe dessa criança? Que ela não cuida. Tá, coloquei algumas roupas pra lavar. Espero que não pegue fogo. E vamos ver se ele vai colocar direto ou se ele vai pegar todas da casa inteira. Fica aqui. Não. Ele vai pegar a roupa de tudo quanto é canto. Tá, vou deixar. Aí, ó, ele não completa. Ele simplesmente para no meio do esquema. Vou colocar na lavadora de roupa. Vamos tentar mais uma vez. Enquanto isso, o robôzinho aqui também tá funcionando. O robôzinho tá indo limpando tudo. Acho que o robôzinho tá deixando as coisas menos porca pelo chão, viu? E, ó, o bebê chorando aqui. Eles tão tentando cuidar aqui, mas nada. Vai, homem. Faz alguma coisa. Não, o bebê parou, mas continuou. Aí, ó, ele tava com ele na mão. Ih! O bebê não gosta dele. A única pessoa que tá ajudando o bebê não gosta. E, opa, trocou a fralda, ficou de boa. Ô, meu Deus. Aqui, ó. Com fome. Pega alguma coisa na geladeira e come, mulher. Ó, ele aqui tá com um cachorro aqui. Será que tão grelhando? Cadê o pessoal do grupo? Pausa pra mim ver o pessoal do grupo. Pessoal do grupo, nada por aqui. Nancy tá aqui. A Nancy, ok. E ela aqui também é o quê? Pera, a Faba é o quê? A Faba é cozinhar, mas ela tá assistindo a TV apenas. Ó, eu tento ser bonzinho com eles, mas eles não deixam. Ela não cozinhou nada, ela só tá assistindo TV, né? Aposto que é isso. Tá, eu vou testar hoje apenas. E se eu ver que eles só fazem a parte boa, eu vou cancelar o benefício. Porque, ó, eu tava sendo bonzinho. E calma, quem que é essa daqui? A Nancy. A Nancy é a limpeza e o benefício é jogar videogame. Ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo nada. Ela tá fazendo nada aqui. Enfim, não sei, não entendo. O Caleb tá aqui parado também, tá fazendo nada demais. Não tá gostando do cheiro, mas é essa comida podre aqui do chão. É só você pegar e guardar. Povo dançando, sempre vem o povo pra dançar. É isso. O Lukezinho largou a roupa. Ele colocou aqui dentro. Ele colocou aqui dentro, meu Deus. Coloca mais. Coloca mais. Coloca mais. Vou colocar e já colocar pra lavar. Maravilha, ó. Tão fazendo uma coisa boa aqui, hein? Pelo amor de Deus, gente. Colabora junto comigo. E olha aqui, ó. O Lukezinho tá mentalmente exausto. Poxa, não é pra menos, né? E precisamos usar o banheiro. Pera, tem gente aqui nesse banheiro, mas eu vou... Ai, tá quebrado. Grupo do conserto? Nada. Apesar que ele tá aqui, ó. Esse rapaz tá aqui. Será que ele tentou consertar, mas ela não deixou porque tá tomando banho? Pode ser. Pode ser. Eu vou tentar virar aqui no banheiro de cima. Os banheiros de cima da ponta são os mais tranquilos. Geralmente são os mais tranquilos. Porque o Lukezinho não tá conseguindo ir. Por quê? A responsabilidade de Yuki está no nível... Yuki está no nível necessário para receber o traço irresponsável. Quem é Yuki? É o bebê ou é a pessoa? Ah, é a menina, né? Aquela menina do cabelo azul. Não é? Não sei. Ai, não sei. Não quero saber. Pode dar uma licencinha aqui. Pode dar uma licencinha. Quero usar o banheiro. Dois querendo usar o banheiro ao mesmo tempo. Ih, me tirou. Ela me tirou. Não, não. Você que vai sair. Não quero saber. Aí, ó. Vai fazer comida. Sai do grupo da comida. Vai fazer comida. E aí, amada? Tem como você dar uma licencinha? Tem como? Aí, quando uma sai, o outro entra. Que ódio. Dá licença. A gente vai fazer xixi na calça, meu. A gente está na frente do vaso. É só fazer xixi. A gente não vai conseguir. Porque o povo viveu entrando. O Lukezinho está desistindo, gente. O Lukezinho está desistindo que não está conseguindo. Sai! Sai! Gente, ele não deixa. Ele vai vencer a gente pelo cansaço. Eu preciso usar outro banheiro. Olha, aqui está lotado aqui de gente. Não dá. Preciso de um lugar mais calmo. Aqui, aqui, aqui. Ai, está quebrado. Meu, só tem nós dois. Dá licença. Pois eu não vou desistir. Quer ver? Então, vou fazer xixi na calça. Mas eu não vou sair desse banheiro. Nem eu, nem você vai usar. Quer que você seja desistindo? Então vai ser. Ah, saiu. Calma, que muito provavelmente alguém vai vir. Vem, Lukezinho. Seita, 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 Lukezinho. Vai. Uh. Ai, sumiu. Ai, voltou. Ai, agora quem é que está aqui dentro? Quem é que está aqui? Ela não tem ninguém aqui. Uh. Foi. Foi. Finalmente. Nossa senhora. Que difícil fazer xixi. Eu tento ajudar esse povo. Mas esse povo, eles não querem ser ajudados. Não querem. Pois o Lukezinho precisa de uma diversão. Eu vou colocar ele para assistir alguma coisa. Vem cá. Vai assistir alguma coisa com o povo. Vai. Olha aqui. A Nancy dando uma madeira para essa criança. Podre, mas está dando uma madeira para a criança. Está graças a Deus. Parece que aqui embaixo é mais fácil mesmo do povo olhar a criança, né? Pelo que parece. Bom, está geral aqui assistindo uma TVzinha. Já botei o Lukezinho para começar uma rotina de limpeza novamente, né? Vamos ver o que vai dar. Já vou também botar para servir comida. Porque se não, né? Acho que o povo não está cozinhando nem grelhando, viu galera? Estou achando que não. Não vi ninguém fazer absolutamente nada disso. Ninguém cuidando do bar também. Parece que eles simplesmente cagaram para mim. Eu falei, gente, vamos montar o grupo. Ah, vocês entendem por que eu não queria fazer grupo? Porque se não, eu ia me frustrar. Por que eles não fazem nada que eu peço? Apesar que eu estou sentindo a casa um pouco mais limpa, sim. Estou sentindo a casa um pouco mais limpa, mas eu não sei se é o robô ou se é o povo. Mas tinha muito prato, né? E a bancada também estava suja. Bom, parece que é um misto dos dois. Meu Deus. Mais uma coisa aqui que a gente ganhou. Vou cuidar disso alguma hora. Tenha 10 objetos quebrados no lote do sim. É isso. O grupo só vai fazer a gente passar nervoso porque eles não vão fazer absolutamente nada. Já não sei se está aqui ainda com o bebê. Gostou do bebê, hein? Estou percebendo. E vou botar a comida aqui e não vou chamar não. Vou deixar eles que comem. Eles que vêm a pegar sozinhos. Sem eu precisar pegar. Eu vou fazer o favor de limpar aqui. Vamos tentar manter essa casa organizada. Olha aqui, ó. O Vladimir acabou de cozinhar. Acabou de cozinhar. E ele não é do grupo da cozinha. Ou seja, gente, os grupos não valem de absolutamente nada. A gente botou, mas eles não estão fazendo nada. O Lukezinho está há 2 milhões de anos tentando... Ai! Parou do nada. Tentou limpar, parou do nada e jogou no chão. Às vezes é o bug também, né, galera? É o bug. É muita gente que não consegue limpar tantos pratos assim. Talvez, não sei. Acho que no episódio que vem vou fazer uma festa aqui, ó. Festa na parte de dentro. Será que vai dar? Bom, não sei. Não sei. Eu percebi que com menos sim você está travando bem menos. Bem menos. Inclusive vou até tentar limpar. Vai, Luke. Começou, termina. Hoje nosso dia está para ajudar todo mundo. Então vamos concluir o dia ajudando todo mundo. Olha aqui, olha aqui. A Clara limpando. Ela é do clube da limpeza e ela está limpando. O milagre. O milagre. Ai, meu Deus, a criança. Vai, Morgana. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa com esse bebê. Deu positivo aqui os dois, mas troca a sua fralda. Troca a sua fraldinha. Foi. Trocou. Meu Deus, maravilhosa. Te amo. Complicado, viu? A gente tem que comer aqui, galera. Vamos comer. Pega a porção. Depois a gente vai dormir. É isso. Arrumar nossa caminha já logo agora. São 10 horas. E amanhã a gente vai tentar fazer uma outra festa. Vai dar ruim? Provavelmente. Mas a gente vai tentar dar mais uma festa aqui em casa. Vamos bater um papo aqui com as meninas. Para o nosso social subir. Vamos compartilhar ideias aqui. Estou tendo uma ideia. Que tal todo mundo fizer um pouquinho, né? E todo mundo fica bem. Cada um limpar um pratinho. Fazer uma comidinha para todo mundo. A gente, todo mundo permanece vivo e bem. Enfim, vou finalizar aqui chamando todo mundo para comer. Porque senão ninguém come. Eu já percebi. Os pratos estão aqui intactos desde a hora que a gente colocou. E começou a vir o povo a pegar. E começou a vir o povo a pegar. Eu fico besta, gente. A gente tem que chamar eles. Senão eles não vêm. É bom que, ó. Já vou garantir bem a minha cama aqui. Aqui não tem uma cama? Tem. Pois é. Vem, Lukezinho. Venha dormir. É nossa estratégia. A gente chama o povo para dormir. Já que eles não vêm sozinhos. A gente chama eles para dormir. E quando eles estão vindo comer, a gente parte para dormir em uma cama que com certeza vai ter. Bom, galera. Então é isso. O Lukezinho vai dormir. Vocês viram que eu tentei. Fiz o grupo que vocês tanto me pediram. Só que, sinceramente, não adiantou de muita coisa. A casa está um pouco mais limpa. Isso não dá para mentir. Está um pouco mais limpa. Mas eu estou achando mais que foi o robozinho ali do que as próprias pessoas. Porque a gente pegou ali apenas, acho que, uma pessoa limpando a grelha. E o Caleb também limpando os pratos. Porque, de resto, não vê mais nada, né? Consertar. Ninguém está consertando nada. Porque os banheiros estão todos quebrados ainda. Mas, enfim. Vamos ver. Vamos ver amanhã. Vamos deixar aí para amanhã também para a gente dar essa analisada. E é isso. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando. Dicas, sugestões. Um beijão para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho